Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é o vídeo que vocês tanto pediram sobre o novo Ecos Alma. Gente, tava todo mundo curioso, todo mundo me pedindo enlouquecidamente. E eu vim conversar com vocês sobre o lançamento, a novidade Ecos Alma. Tava todo mundo muito curioso, eu também estava muito curiosa. E fiquei tão feliz quando eu recebi. Ele vem aqui nessa caixa maravilhosa, tem uns brilhinhos aqui, eu não sei se dá pra vocês verem ainda, né? Olha que coisa mais linda, gente. Essa caixa é uma caixa cartonada, tá? Uma caixa bem durinha, assim, bem bonita. Gente, isso daqui é a cara da riqueza. E aqui vem assim, ó, Safra 2019. Por quê? Eu acredito, gente, nós não temos muitas informações sobre esse perfume ainda. Mas, eu acredito que saia uma safra por ano. É o que dá pra entender e nós vamos já já entender o porquê que eu acho isso. Mas, eu quero aproveitar e pedir que se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreva, já deixa o seu like, fortalece aí. Ativa o sininho pra ficar por dentro de todos os vídeos. E compartilha com os amigos pra todo mundo ficar sabendo dessa novidade boa, tá? Gente, primeiro, como eu consegui, por que eu tenho o Ecos Alma? Eu estive no dia 28, foi, é, 28 de agosto, aniversário de 50 anos da Natura. E eu tive a grata, assim, surpresa de ser convidada pra essa festa. Eu fiquei muito feliz, fiquei muito feliz mesmo de poder estar ali, conhecer o seu Luiz. Eu abracei, beijei o seu Luiz, que me inspira tanto, quem assiste meus vídeos sabe disso. A Verônica Cato. E aí, gente, foi demais. E, no final, nós ganhamos o Ecos Alma. Tinha uma sacola linda da Natura, com o Homem Dom, com umas revistas, assim, maravilhosas, de 50 anos, né? E o Ecos Alma. Ah, Ecos Alma. Gente, fiquei enlouquecida. A hora que eu vi, eu falei, não acredito que eu vou ganhar. E aí, veio. Então, ele é assim, vem nessa caixa, assim, tá? E você abre, assim, pra cima, gente. Isso é a cara da riqueza, né? Dá até medo. Não posso, jamais, desastrada como sou, quebrar. E aí, ele vem aqui nessa base, também, toda bonitona, desse jeito. E olha esse frasco, ele encaixa aqui dentro, assim, ó. E aí, olha esse frasco. Gente, ele é fininho, assim. É uma... Gente, é fino demais, é elegante, é... Nossa! E aqui atrás, assim, ele tem uma... Uma decidinha, um buraquinho, assim, sabe? Uma curva. É muito bonito esse frasco. E aqui tem umas flores. Eu espero conseguir mostrar pra vocês. Olha ele aqui, tá? Tem umas flores aqui desenhadas. Essa parte, ela é fosca. E vem essas flores em relevo. E aí, aqui é com os alma douradinho. E a tampinha, gente. Olha essa tampinha, que coisinha mais linda. Pera, todo cuidado do mundo, porque eu sou muito desastrada. Então, a tampinha vem aqui, com esses detalhes dentro dela, olha. Eu achei bem bonita. É uma coisa, assim, muito bem elaborada. Carol, o que você achou desse perfume? Eu já passei... Deixa eu voltar o foco aqui. Pronto. Eu já passei ele. Vou passar aqui, como de costume. Gente, esse perfume... Passei aqui na blusa que brilha. Ô, meu Deus! Esse perfume... Ele é... A hora que você passa... É a Amazônia. Você se sente dentro da Amazônia. Essa é a verdade. É um perfume... Ele é muito poderoso. É um perfume que projeta muito. A saída dele já é bem forte. Ele é um cheiro de planta mesmo. De erva ali. Pura Amazônia, gente. É muito... Pra quem não gosta de perfumes doces, vai gostar desse perfume. Tá? Ele é um perfumão. Ele dura super bem na pele. Ele é um eau de parfum, né? É maravilhoso. Chiquérrimo. E... É um perfume que projeta. Gente, não é aquele perfume que você pode passar um monte, graças a Deus. Porque ele é pequenininho, né? Ele tem 50ml aqui. Eu acho que é 50ml esse frasco aqui. Então, eu não tô achando aqui. Pelo amor de Deus. É 50ml. Tem na capa. Então, ainda bem, né? Porque a gente ia usar com dó. E aí... É aquele perfume que as pessoas vão sentir. Não é um perfume dia a dia. Tá? Você pode usar o perfume quando você quiser. Quando você bem entender. Tá? Cada um redondo da sua vida. Mas é um perfume aquele dia que você tá poderosa. Você quer falar, nossa, eu quero causar. É um perfumão assim. Tá? É um perfumão noturno. Eu acredito que num calorzão você não aguenta usar. Porque ele é um perfume que as outras pessoas vão sentir. Tá? Eu passei lá na festa, na entrada. Tinha ele lá e eu passei um monte assim na minha blusa pra eu sentir. Aí eu entrei lá. As pessoas, nossa, que perfume é esse que você tá? O que você passou? Tá forte. Porque eu passei muito na minha blusa. Então, assim, você não pode exagerar. Tá? Usa na medida. E quem gosta desses perfumes assim, mais amadeirados. Esse toque quente. Esse cheiro da Amazônia mesmo. Você aproveita e passa aqui atrás, assim. Passa aqui no meio do braço. Passa no pulso, tá? Não exagera que nem eu, não. Porque senão você pode ficar sufocado. Ele é muito bom. Ele é muito bom. É um perfume marcante. Um perfume de presença. É um perfume que fica ali. Você sentindo ali. Pelo menos umas seis horas você tá sentindo. E depois ele fica ali. Gente, eu pego. Ele permanece ali. Você sente aquele perfume. É um perfume sensual. É um perfume, gente. É um perfume que te leva, assim. Você viaja realmente pra Amazônia quando você sente. E é muito bonito. E aqui na caixa, fala assim, ó. Natura Ecos Alma é uma leitura profunda da Amazônia. E realmente, gente. É a cara da Amazônia. Você gosta da Amazônia, natureza. Brasil. Pode comprar esse perfume. Uma criação exclusiva da Casa de Perfumaria do Brasil. Que usa o óleo da Priprioca. Gente, lá tinha caipirinha de Priprioca. Desculpa, vou ter que comentar. Caipirinha de Priprioca. Fiquei louca pra sentir o gosto da Priprioca. Aí o cara do bar lá pôs aqui na minha mão. Aí experimentei. Tem gosto de um chá. Chá de erva cidreira. Tipo assim, capim santo, sabe? Um gosto de chá. Priprioca. Eu fiquei curiosa. Era a oportunidade de eu saber o que que é. Vendo tanto perfume com Priprioca, vou experimentar também. Então, o óleo da Priprioca, gente, nesse perfume, ele é envelhecido por 12 meses em madeira amazônica. Em um processo artesanal que traz características olfativas únicas a cada safra. Então, quer dizer, esse perfume, ele nunca vai ter o mesmo cheiro idêntico a cada safra. Lógico que vai ter aquele cheiro característico, mas vai ter alguma coisinha ali diferente que algumas pessoas que têm o nariz mais apurado podem sentir. porque é um processo natural ali, gente. Fica 12 meses aquela coisa, tipo vinho. Gente, olha que coisa chique. Fala a verdade. Com óleos essenciais que carregam a energia misteriosa do ciclo de vida da Amazônia, essa fragrância vai buscar no solo da floresta a intensidade e a potência de vida da raiz da Priprioca e da semente de Kumaru. Então, eu acredito que o Kumaru, eu tenho um spray aqui, aromatizador direto do Kumaru, eu sinto o Kumaru um doce quente. E dá pra você sentir no Ecos Alma esse doce quente, mas não fica doce o perfume. É muito bem equilibrado assim, sabe? Gente, é sensacional. A inebriante Copaíba e a resina do breu branco curam o corpo e elevam o espírito enquanto a Vitória Régia exalta a força do feminino. A floresta em toda sua potência se faz fragrância. Gente, que coisa linda. Pare, olhe, toque, sinta mais além. É um perfume, como eu gosto de falar aqui pra vocês, é um perfume que você se sente poderosa, tá? Sim, você usar aquela roupa pá, aquele salto, passar esse perfume, você vai sentir a rainha do mundo. Eu não tenho como dizer pra vocês quando ele vem, porque eu não vou passar aqui suposições. Suposições de preço, não sei, não me foi passado oficialmente. Não sei quando ele vem. Acredito que venha uma vez ao ano, pelo que mostra aqui, safra 2019. Não sei dizer pra vocês. Gostaria muito, mas atendendo a pedidos eu vim gravar pra falar sobre ele. Vamos aguardar novidades, quando ele vai aparecer, o preço que virá, se ele vai vir realmente só uma vez ao ano. Eu não sei dizer com certeza pra vocês, tá? Muito importante guardar a caixinha, porque esse perfume não fica em pé, gente. Aqui ele é arredondado, tá vendo? Ele é fininho assim, ó. Bye-bye, ainda mais eu que sou desastrada, o perfume vai cair e já era. E também vou te falar, viu? Essa caixa aqui é tão linda e maravilhosa, que dá dó de jogar fora, na boa. Ele encaixa aqui e fica presinho. É uma joia, né, gente? É uma joia. A Natura arrasou nesse lançamento. Eu gostei muito. É um perfume muito mulherão, muito chique, poderoso. Quem gosta de perfumes assim, é... Um perfume classudo, digamos assim. Vai gostar do Ecos Alma, tá? Espero que vocês tenham gostado. Não sou perita em perfume, mas gostei muito. Vocês sabem que eu gosto de diferentes tipos de perfume. Um gourmand, um mais amadeirado. Se eu gostar, gostei. Então, eu gostei do Ecos Alma. Super recomendo. Perfume poderoso, que projeta fixa. As pessoas vão sentir em você e você vai se sentir poderosa. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, por favor, deixe seu like. Deixe aí o seu comentário pra mim, que eu adoro ler. E compartilhe esse vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!